O prédio do governo do Egito pegou fogo, hoje, na capital, a cidade do Cairo. As chamas tomaram conta dos últimos andares do edifício. Ninguém ficou ferido. Cerca de sete viaturas do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas para o local. As equipes de resgate levaram horas para conseguir conter as chamas. As autoridades investigam as causas deste incidente. A parte principal do edifício, construída, foi construída em 1898, bastante antigo. Os funcionários do governo foram realocados dias antes do incêndio devido às condições deste prédio.